Jonas, então levanta os dois pés pra cima. Isso. Direito também. Não consegue, né? Baixa o esquerdo. Baixa o direito também. Vira pra dentro, roda ele pra dentro. Pra fora agora. Sem rodar o joelho, só o pé. Não consegue, né? Só isso. Tá. Agora pra baixo e pra cima. Beleza. Sente-o passando aqui. Assim. E aqui? Menos. E aqui na sala do pé? Ninguém sabe. Tá bom. Tem muita dor? Tem muita dor. Pisa o pé assim pra baixo. Joga pra um lado. Pro outro. Vai lá, bem pra baixo, bem forte. Vai lá, bem forte. Vai lá, bem forte. Sou... Eu vou lá... Sou...